As mais barateiras do Nordeste, olha aí ó, loja barata, onde tem tudo no seu lugar. As lojas Imperador, hoje nessa segunda-feira, de portas abertas, está esperando você, minha amiga dona de casa. E a promoção você vai espiar, vai lá. Tecidos, artigos de cama, mesa, banho, tapetes e utilidades para o lar. Você encontra nas lojas Imperador, tudo a preços de fábrica. E mais, estamos também atendendo pelo WhatsApp 998-328-721. Repetindo, 998-328-721. TN Felizo, 2,50 ao metro. Manta aveludada casal, 1,80 por 2, 22,90 a cada. Lençol de casal, avulso estampado, 10,90 a cada. Percal, 100% algodão, com 150 fios estampado, 18,90 a um metro. Clástico típico estampado, 8,20 a um metro. Tapete pra sala aveludado, 1 por 1,40, 59,50. Canecas em porcelana estampadas, 270 ml, 7,90 a cada. Lojas Imperador, localizada no centro, em frente ao Parque Solon de Lucena, na Lagoa, ao lado do Banco Itaú. Lojas Imperador, as mais barateiras do Nordeste. Eita, as mais barateiras do Nordeste, tudo no seu lugar. Você encontra as lojas Imperador, Parque Solon de Lucena, em frente pro nosso cartão postal, em frente à Lagoa, e ao lado do Banco Itaú. Falei das lojas Imperador. Agora me dá Anne Gomes, me dá Anne. Anne, vou sorrir. Anne do povo Gomes aqui, ó. Trazendo informação... Tchau.